Em primeira mão, na verdade, aqui, a gente vai apresentar a vocês e gravar também em primeira mão uma música que chama-se Love de mim, que eu fiz em parceria com a minha patroa Ana Cristina Moreira, que tá aqui. E essa música, quando a gente fez junto, a gente fez uma brincadeira, assim, pensando que um dia Pablo iria gravar. E aí, depois que eu comecei a mostrar essa música por aí, começou a rolar uma campanha Pablo, grava a música de Eduardo Cachaça. A gente vai começar com essa campanha aí, hashtag Pablo, grava a música de Eduardo Cachaça. O nome dessa música, como eu falei, chama-se Love de mim, é o primeiro arrocha rock da história, ok? Apresento a vocês a minha canção. Vamos lá, vamos gravar ela. Futuramente em estúdio, a gente prepara, mas fica com uma coisa inédita pra esse DVD. Vamos que vamos. Love, eu fiz de tudo pra não brigar Love, é que eu tomei todas lá no bar Love, não fecha a porta que eu não mereço Love, não adianta que eu não esqueço Love, tem certas coisas que eu não me lembro agora Love, eu chorei muito quando você foi embora Love, não adianta que eu não vou te esquecer Love, eu bebi todas pensando em você Love, agora é a hora da felicidade Love, e sem você eu fico pela metade Vamos lá! Eu tô bebendo, mas deixa eu entrar em casa Love, se eu ficar fora o frio da saudade me arrasa Vamos rocha! Eu tô bebendo, mas deixa eu entrar em casa Love, se eu ficar fora o frio da saudade me arrasa Love, eu bebi todas pensando em você Love, não adianta que eu não vou te esquecer Love, tem certas coisas que eu não me lembro agora Love, eu chorei muito quando você foi embora Eu tô bebendo, mas deixa eu entrar em casa Se eu ficar fora o frio da saudade me arrasa Eu tô bebendo, mas deixa eu entrar em casa Se eu ficar fora o frio da saudade me arrasa Como diz Eric Clapton, arrocha meu filho Love, 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 Love Love, 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 love Love, 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 love Love, Jimmy É isso aí, essa é a música nova Obrigado